Boa tarde, muito obrigado por terem conectado nesse tutorial. Esse é mais uma aula do curso de análise de materiais por feixes iônicos. É um curso que visa habilitar o uso das técnicas de feixes iônicos que são disponíveis no LanfUSP. E no tutorial de hoje nós vamos ver como funciona o software Multicin, e como ele pode ser utilizado para processar os espectros de espalhamento que são obtidos no Lanf. Então, quando você executa o programa, essa aqui é a tela de entrada, então vamos fazer um tour por essa tela para entender mais ou menos como funciona o programa. O Multicin é um programa desenvolvido no Lanf. O código dele é feito pelo Kleber, o físico responsável pelo Lanf. E é um software bastante poderoso e tem se mostrado bastante estável ultimamente. Então, vamos começar aqui pelo menu, onde você pode iniciar um novo projeto, você pode abrir um projeto que você já tenha salvo. Você pode salvar o seu projeto. Esse aqui é uma função especial que é para fechar todas as instâncias do Sinha que ficam abertas por algum motivo. Como o Multicinha usa o Sinha por baixo do capô, pode ser que eventualmente tenha algum travamento, alguma coisa assim, e talvez fiquem algumas instâncias do Sinha abertas. Mas isso é cada vez mais raro com a instabilidade do Sinha. Aqui tem algumas opções que a gente já vai entrar nesse menu. Isso aqui é uma função que sinceramente eu não sei o que é. E esse aqui é uma função para registrar as bibliotecas de olho do Sinha, caso por algum motivo sejam corrompidas. Mas como falei, é cada vez menos frequente algum problema com o Sinha. e finalmente o Sair. Tem algumas operações nos dados, que elas também são acessíveis pelos menus mais rápidos aqui, mas você pode ler uma descrição de uma amostra. Você pode limpar a descrição da amostra que você está rodando. Você pode limpar um espectro. Aqui limpar os limites do ajuste. Você pode limpar o projeto completamente. Você pode aplicar o alvo nos espectros que você está analisando. Aqui é uma mudança de diretório. Quando você eventualmente muda o diretório do projeto do mundo Sinha, ele precisa encontrar os arquivos do Sinha que ele está manipulando. Então isso aqui é para você mudar o diretório que está configurado dentro do projeto, caso você mova ele de lugar. E aqui é para exportar os dados do alvo que você está modelando no formato CSV. Aí tem o menu Resultados, onde você pode mostrar os resultados de um ajuste. Mostrar o plot dos espectros, mostrar o perfil em profundidade. Se você já rodou o ajuste e já rodou a etapa de cálculo de incertezas, você também pode obter o perfil de profundidade com as incertezas. E esse aqui é uma função que é para calcular o perfil de resolução em profundidade. Usando o Result NRA, que é um outro programa que vem junto com o Sinha. Tem algumas ferramentas que a gente vai ver quando for aplicar a descrição do alvo nos espectros. E algumas funções de ajuda. Você pode abrir o guia, que é um pequeno guia que tem para ensinar a usar o Mundo Sinha. Você pode checar se tem updates. Você pode testar a versão do Sinha, para saber se ela é uma versão que o Mundo Sinha sabe lidar ou não. E tem o sobre. O sobre tem aqui a descrição do Mundo Sinha, o artigo que deve ser citado caso o Mundo Sinha seja útil para você. E um link para o site do Mundo Sinha para você ouvir as informações que tem lá. A versão que eu estou usando é 1.5. Bom, aqui nós exploramos os menus. Vamos explorar um pouco também essa tela inicial. Então, basicamente, é aqui onde você carrega os espectros que você vai analisar. Os espectros, eles devem estar no formato do Sinha. Aqui é onde você descreve a amostra. Então, basicamente, o que o Mundo Sinha faz é tentar ajustar os parâmetros da amostra que são descritos nessa tabela. Olhando os dados experimentais dos arquivos do Sinha que estão inseridos nessa tabela. Então, o Mundo Sinha foi concebido como uma espécie de automatizador de tarefas, digamos assim. Então, ele substitui aquelas tarefas mais tediosas de um usuário que esteja analisando seus espectros. Mas deixa muito das decisões e da definição da estratégia para o analista, a pessoa que está usando o software. Isso é intencional, tentando dar mais liberdade para o analista, para a pessoa que está manipulando os dados. Dando flexibilidade e poder de computação, habilitando o poder de computação. Aqui em cima tem algumas das funções dos menus. Tem o abrir projeto, salvar projeto, carregar alvo, salvar alvo. Aqui é um botão para organizar os elementos nessa tabela. Para apagar o projeto, para ver o perfil de profundidade e para calcular a resolução de profundidade. Aqui tem algumas funções que são relacionadas ao alvo. Então, aqui é onde você define a rugosidade. Onde você define porosidade. Onde você define concentração isotópica. Esse aqui é para definir vínculos. Isso aqui é uma ferramenta muito importante que vai fazer parte desse tutorial um pouco mais para frente. Esse aqui é para você ajustar os limites dos parâmetros do alvo. E esse aqui é para você fazer correções da densidade dos materiais. Para poder ver o perfil de profundidade em unidades do SI. Em unidades de comprimento. Ao invés de ver unidades de densidade de área. Então, em princípio, quando você vai descrever o seu alvo aqui. Ele calcula uma previsão para a densidade. Mas caso você queira usar a densidade que você obteve por outra técnica. Você pode inserir nessa tabela aqui. Para ele fazer o cálculo do perfil de profundidade em nanômetros. Bom, aqui tem algumas opções a respeito do ajuste. Do algoritmo de otimização. Mas, por enquanto, elas estão na forma como vieram da instalação. Eu pretendo discutir um pouco mais essas opções. Quando a gente entrar um pouco mais nos ajustes. Mas, em princípio, essas opções de default. São boas para a maioria dos casos. Apenas em casos muito específicos. Você tem que alterar essas opções aqui. Bom, então, como funcionaria o fluxo de trabalho usando o MoodSync. Se você fez as suas análises no LANF. Quando você baixa os espectros do portal de espectros. Ele já vem no formato, no pacote .zip. Onde estão contidos os espectros de espalhamento para os vários detetores. Para os dois detetores que a gente tem naquela espalhamento da linha multipropósito. E também vem um projeto de MoodSync, minimamente definido. Então, ele vincula os dois espectros dos dois detetores em um único projeto. E você poderia simplesmente carregar esse projeto e partir dele. Então, dos dados do LANF já vem pronto esse projeto com o mínimo de definições e você pode partir dele. Mas nesse tutorial aqui eu vou partir dos espectros. como se não tivesse esse projeto que é gerado pelo sistema do LANF. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você tem um projeto, você carrega o projeto com esse botão aqui. No project, você vai na pasta onde está o projeto. Mas se você vai partir dos espectros, então você tem que incluir os seus espectros para criar um projeto. Então, eu vou incluir um espectro e aí eu tenho aqui um pacote de amostras que eu separei para esse tutorial. Então, vamos para a amostra 1. Essa amostra 1 é uma amostra que só tem um espectro. Para mostrar que o MoodSync não é só útil quando você tem um monte de espectros, mas ele também é útil quando você tem um espectro só. Então, eu vou carregar esse espectro. Então, ele já está aqui na lista. Se eu apertar o botão alt do teclado e clicar no espectro da lista, ele abre o arquivo do Sinha com os dados lá dentro. Eu posso inclusive vir aqui na parte de configuração do setup e ver os parâmetros que estão ajustados aqui. Mas isso aqui é uma medida que foi feita no LUNF e já estão ajustados os parâmetros experimentais. Bom, então basicamente você pode manipular esse arquivo, você pode fazer o que você quiser aqui. Você pode começar com um alvo, explorar aqui os elementos e seguir o tutorial como o Kleber fez na semana passada. Mas eu vou explorar as ferramentas do MoodSync. Então, para esse alvo, eu já vou usar a informação de que eu sei que essa amostra é composta de Tântalo. Então, eu vou colocar aqui Tântalo como sendo um elemento. Então, na linha elemento eu coloco o nome do elemento e na linha FIC eu coloco a densidade de átomos por centímetro quadrado. Então, eu vou colocar aqui um número grande, 50 mil e vou querer que só isso aqui seja o meu alvo. Então, essa aqui é a minha descrição inicial do alvo. E para eu seguir no fluxo de trabalho, a próxima coisa que eu tenho que fazer é aplicar esse alvo que eu comecei a escrever aqui no espectro que está nessa tabela. Então, eu clico nesse botão Apply Target. Então, o que o MoodSync está fazendo é pegar essa descrição de alvo e aplicando aqui no arquivo do Sinha. Se eu apertar o Alt e clicar no espectro, ele abre o arquivo do Sinha e se eu for aqui no alvo, ele está definido como 50 mil vezes 10 a 15 átomos por centímetro quadrado de Tântalo. Mas ele não fez mais nada. O próximo passo manualmente aqui seria definir as seções de choque. Então, no Multisinha, você pode definir a seção de choque vindo aqui em Toolbox e aplicar a seção de choque Rutherford para todos os elementos. Então, o que ele está fazendo é entrando no arquivo do Sinha e setando a seção de choque como Rutherford e fazendo uma simulação. Então, é isso que a gente está vendo aqui, é o resultado da simulação nessa linha contínua. E nesses pontinhos são os dados experimentais que estão contidos dentro desse arquivo aqui. Então, você pode ver que essa borda aqui é realmente a borda do Tântalo. Se fosse esse alvo espesso de Tântalo, as contagens seguiriam essa linha contínua aqui. Mas o que a gente percebe é que tem uma ausência de Tântalo aqui. Tem um Tântalo faltando nessa região. Isso porque é uma amostra de Tântalo que foi oxidada. Então, essa amostra foi medida em uma determinada energia para mostrar que aqui tem uma certa concentração de oxigênio. Eu já vou discutir isso um pouco mais, mas o que eu vou fazer agora é vir aqui na minha descrição do alvo, eu clico com o botão direito na descrição dessa camada, dessa layer 1, e vou inserir uma nova camada na frente. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu vou definir uma camada de óxido de Tântalo. Então, eu vou colocar, eu vou chutar uma quantidade de 500 vezes 10 a 15 átomos por centímetro quadrado de Tântalo. E vou fazer um chute inicial da quantidade de oxigênio. Oi? Alguém levantou a mão? Ah, sim. Desculpa, professor. Será que é possível deixar um pouco maior a tela? Porque as letrinhas estão meio pequenas de enxergar. Eu não sei se dá. Não dá, não. Não dá, não. Não. Tudo bem, dá para aceitar. Coloca na tela do computador como fixado, e aí fica maior. Fixado o quê? Não, não. Vou, Badarol, colocar a apresentação do Thiago como fixada, aí ela fica no maior tamanho possível. Ah, tá. Tá. Obrigado. Então, eu vou aqui colocar um número, um chute inicial de oxigênio. Vamos colocar, sei lá, 200 vezes 10 a 15 átomos por centímetro quadrado. E como na minha nova descrição da amostra tem um elemento novo, tem uma camada nova, eu preciso aplicar ela novamente aqui para o arquivo do SINHA. Então, eu clico em Apply Target, ele vai inserir essa nova camada na descrição da amostra do arquivo do SINHA. E como eu inseri um elemento novo aqui, o oxigênio, veja que quando eu fiz essa ação, ele reorganizou aqui os elementos em ordem de número atômico. Ele tem o mesmo efeito se eu clicar nesse botão aqui, Organize Target, ele também organiza os elementos em ordem de número atômico. Então, como eu inseri um elemento novo, eu preciso definir a sessão de choque para esse elemento. Então, eu posso vir aqui e clicar em Apply Rutherford Cross-Section for All novamente. Aí ele vai entrar no espectro do SINHA e vai aplicar a sessão de choque Rutherford para esses elementos aí. Mas, para o oxigênio, essa sessão de choque não é Rutherford, ela seria uma análise de EBS, Elastic Backscattering Spectrometer. Então, ao invés de fazer isso, eu vou clicar nesse outro botão aqui, que é Apply Sigma Calc Cross-Section for All. Então, ele vai entrar no arquivo do espectro do SINHA e vai definir a sessão de choque do Sigma Calc para aqueles elementos que tiverem a sessão de choque calculadas pelo Sigma Calc. E para aqueles que não tiverem, ele vai definir a sessão de choque Rutherford. É isso que faz esse botão aqui. Então, eu vou clicar nesse botão, ele vai entrar dentro do arquivo do SINHA e definir a sessão de choque de espalhamento calculada pelo Sigma Calc. Então, aqui eu vou... deixa eu ver se eu consigo... Aqui tem algumas funções para ajustar os parâmetros do plot. Então, vamos ver aqui. Se eu clicar em zero, eu consigo eliminar os dados experimentais. O que a gente vê aqui é um pouquinho de ausência de tântalo, porque a gente pôs uma camadinha de óxido aqui, né? Então, o que tem de oxigênio aqui significa uma ausência de tântalo e esse oxigênio se reflete nessa posição aqui. Então, eu vou agora voltar ao que tinha do espectro experimental e vou aumentar um pouco essa camada, né? Porque a gente vê que tá... é uma camada bem mais grossa e a quantidade de oxigênio é maior. Eu posso tanto vir aqui e alterar isso aqui manualmente, né? Como eu também... eu posso vir aqui e simplesmente modificar, né? Em vez de 200, eu posso pôr 400. E aí eu posso clicar agora em simulate, porque eu não fiz uma adição de camada e nem fiz uma adição de elemento. Então, é simplesmente uma mudança de quantidade. Então, eu posso simplesmente clicar no botão simulate e ele vai simular o que tá descrito aqui. Então, eu tenho que usar o botão apply target toda vez que eu mudar o número de camadas ou mudar o número de elementos na descrição. Se eu mantiver o número de camadas e o número de elementos, eu sempre venho aqui no botão simulate para ele executar uma simulação. Então, aumentando a quantidade de oxigênio, a gente vê que aqui esse patamarzinho aqui diminuiu a altura, né? Ele ficou um pouco mais estreito também, né? E, em princípio, aumentou um pouquinho essa área desse pico do oxigênio aqui. Então, outra maneira de eu agir nessa camada seria se eu clicasse com o botão direito e usasse uma dessas opções aqui. Eu posso usar, por exemplo, a opção scale layer, que é para aplicar um fator de escala na camada. Então, por exemplo, eu vou multiplicar a camada por um fator 2, né? Então, quando eu faço isso, ele multiplica aqui os números, a quantidade de cada elemento por 2, né? E aí eu posso mandar ele simular novamente e a gente vê que a camada ficou duas vezes maior. Muito bem, então, agora aqui, eu posso estender um pouquinho aqui, porque vou fazer o seguinte. Eu posso vir em opções, opções de cálculo, tem algumas opções aqui de base de dados que eu já vou falar sobre isso, mas eu quero vir aqui em opções de programa. Aí eu posso escolher essa opção aqui, eu posso habilitar essa opção. Simular os espectros de cada elemento individualmente. Se eu ativar essa opção e simular novamente, vai aparecer essa opção aqui no cantinho da janela, tá vendo? Então, eu posso clicar aqui e ver só o que foi simulado, ou eu posso ver o que foi simulado mais a quantidade de... a contribuição do espectro que vem do oxigênio, que aparece bem discretamente aqui, e a quantidade de tântalo. A quantidade de tântalo, ela vai se confundir com o simulado total aqui, né? Eu vou só desabilitar aqui. E nessa vista, olhando o que tem a contribuição do tantra, o que tem a simulação total e o que tem a contribuição do oxigênio, eu vou dar um check nessa função aqui, que é o log. A gente vê a distribuição de log, né? O espectro em escala log. Então, a gente vê aqui a contribuição do oxigênio para esse espectro, que é esse piquinho e depois a seção de choque, que não é o Rutherford, ela cai muito rapidamente. Isso porque esse espectro foi medido numa energia que era para a ressonância do oxigênio estar bem na superfície, né? Para a gente ter uma estimativa da quantidade de oxigênio bem na superfície, né? Bom, então vamos voltar aqui para o ONLY simulated e desabilitar o cálculo ou a visualização em escala log. Muito bem. Então, essas aqui são as funcionalidades básicas do SINHA no modo manual. Então, agora a gente vai começar a explorar as funcionalidades que são realmente avançadas do SINHA usando ajustes, né? Usando os FITs. Então, no MUDSINHA existe essa filosofia de que todo parâmetro que tem essa checkbox aqui é um parâmetro que pode ser ajustado. Então, você pode ajustar a camada inteira ou você pode ajustar só a quantidade de oxigênio, né? ou você pode mandar ajustar todos os elementos aqui ou você pode mandar não ajustar nada você pode clicar aqui e mandar ele ajustar tudo que for TANTAL ou você pode simplesmente não deselecionar tudo que for TANTAL Então, são formas de você atuar nessas células aqui de forma em massa, né? Para você fazer mais de uma atuação. Isso porque essa descrição ela pode ser tão complexa quanto você queira. Veja que tem bastante espaço aqui para você descrever a amostra com várias camadas. Então, num espectro que seja assim tão simples não faz muito sentido você ficar usando essas ferramentas aqui de atuar em massa, mas quando seu espectro, quando sua descrição for ficando mais complicada passa a fazer mais sentido. Então, eu vou ajustar os parâmetros da primeira camada. aqui tem esse botão ACTION que tem essa setinha para baixo, que se eu clico para baixo ele vai mostrar essa lista. Então, nessa lista tem SETUP, TARGET, RUGOSIDADE, POROSIDADE e COMPOSIÇÃO ISOTÓBICA. O que tiver ticado aqui, o Multicinha vai atuar. Então, nesse caso, ele está ticado somente a opção TARGET, o ALVO. Então, isso significa que o Multicinha vai atuar nos parâmetros que estiverem ticados dentro dessa tabela aqui. Que nesse caso específico são as quantidades de oxigênio e de TANTRO. O próximo passo seria eu clicar no botão FIT. aí ele vai começar a atuar nesses parâmetros para ajustar e minimizar a função objetivo para melhorar a descrição da amostra usando esses critérios aqui que eu já vou explicar o que a gente está vendo aqui. Mas, como eu disse, esses parâmetros aqui são bons para a maioria das vezes. Então, eu só vou clicar em FIT. ele está reclamando, dizendo alguma coisa aqui, mas eu vou simplesmente ignorar e mandar oi. Então, ele começa a fazer uma interação e já convergiu. Espero que tenha dado tempo para vocês virem. Mas, o que aconteceu foi que ele mudou a quantidade de oxigênio e a quantidade de TANTRO de forma a minimizar essa função objetivo, que é esse Q quadrado reduzido aqui. E o valor mínimo que ele obteve foi aqui, 25,9. Então, a concentração que ele achou descreve a amostra desse jeito aqui. E ele achou que a quantidade de átomos de oxigênio por centímetro quadrado é de um pouco mais de 5.800. E a quantidade de átomos de TANTRO por centímetro quadrado é um pouco mais de 2.300. Isso dá uma concentração de 71% de oxigênio e 29% de TANTRO. Bom, então, esse aqui é um ajuste bem simplista, bem simplificado dessa amostra, com uma camada apenas. Mas, a gente pode fazer melhor do que isso. Eu posso pegar, clicar com o botão direito aqui na primeira camada e escolher a opção cortar camada. E eu vou cortar a camada em duas novas camadas. Então, o que ele vai fazer é pegar essa camada aqui e fatiar ela no meio. Quando ele faz isso, ele cria duas camadas, com metade da espessura da camada anterior. A mesma proporção de TANTRO por oxigênio. E quando eu clicar em ajuste, ele vai ajustar as duas camadas, porque as duas estão ticadas aqui. Então, quando eu faço isso, ele começa a ajustar. E ele, como você está vendo, ele passa a descrever o espectro um pouquinho melhor. Então, ele aumentou a camada de cima, a primeira camada. Diminuiu a espessura da segunda camada e mudou a concentração de TANTRO de oxigênio. Ele aumentou a concentração de TANTRO de forma a tentar descrever essa subida aqui. Então, vamos ver como é que está o perfil em profundidade. Para isso, a gente pode clicar nesse botão aqui. Ele abre essa janelinha, mostrando a quantidade de TANTRO em função da profundidade e a concentração de oxigênio em função da profundidade. Então, você vê que tem uma concentração de oxigênio constante e depois ela cai. E também tem uma concentração de TANTRO constante, mas depois ela sobe. Então, descrevendo que tem um substrato de TANTRO puro e um filme de TANTRO na superfície e uma transição, uma região de transição. Aqui, o que a gente está vendo nessa janelinha são os parâmetros de controle do ajuste. Então, a gente está vendo o valor atual da função objetivo, que é esse quadrado reduzido. E está vendo alguns outros parâmetros, a variação dessa função, o mínimo, o último, o valor. Mas o que a gente tem que monitorar é esse parâmetro aqui, Interactions. Então, aqui está dando o número da interação que ele está fazendo. E entre parênteses, é quantas interações ele já está rodando sem uma melhoria do Q quadrado. Então, quando esse número fica muito grande assim, é porque ele está tentando fazer uma variação nos parâmetros, mas ele não está encontrando uma configuração melhor do Q quadrado. Então, seria o caso de parar o ajuste e tentar fazer alguma intervenção para que o algoritmo entre em um regime de minimização. E uma outra informação importante aqui é que ele dá a velocidade, a performance do seu sistema. Então, aqui no caso, ele está calculando da ordem de 30 espectros por segundo. Então, eu vou parar o cálculo. E o que eu vou fazer aqui é pegar essa camada aqui de interface, a camada 2, e vou fatiar ela mais uma vez. Também vou fatiar ela em duas camadas. E aqui é o que a gente vê, que a gente tem três camadas. Aquela de cima, que ele já tinha ajustado, e aquela segunda camada, ele dividiu em duas iguais. Igual a espessura, igual a proporção de oxigênio em tanta. E eu vou voltar para o fit. Veja que aqui, agora o número de interações que ele faz sem obter uma melhoria do Q quadrado, está variando aí, 1 até 10, 15, mais ou menos. Aí, de repente, ele tem uma atualização. Agora está chegando a 70, 80. Voltou para 1. Então, a gente tem que ficar monitorando esse valor aqui. Se ele ficar muito grande, significa que você está deixando o muticinho atuar, mas ele não está sendo efetivo em melhorar a amostra. Então, olha só como está ficando aqui o formato desse espectro. Está vendo? Então, vamos parar agora. O que eu quero é melhorar essa descrição aqui. Essa descrição. Para melhorar essa região aqui, eu preciso atuar nessa camada. Como é que eu sei disso, por exemplo? Se eu pegar aqui, na primeira camada, clicar com o botão direito e for simular só essa camada, vou clicar aqui na opção simulate layer. Ele vai calcular qual é a contribuição dessa camada para o espectro. E a gente vê que essa regiãozinha que eu estou querendo atuar, ela vem da contribuição da primeira camada aqui. Então, para eu tentar descrever um pouco melhor essa região, vou fazer o seguinte, eu vou cortar essa camada em dois. Então, agora eu tenho quatro camadas. Para isso, eu tinha quatro antes, eu tinha três antes. Certo. Ok. Então, quando eu clico aqui, ele atualiza o perfil de profundidade. E agora eu clico em ajuste novamente. Então, ele começa a atuar nessas duas camadas. Olha só. Mexendo aqui. E começa a melhorar a descrição aqui. Bom, agora vamos dar uma olhada o que a gente está vendo nesse gráfico e o quanto ele está otimizando aí. Além dos dados experimentais e da simulação, aqui embaixo a gente está vendo o resíduo da simulação, mas é o resíduo reduzido, né? Então, a diferença entre o experimental e o simulado em unidades de desvio padrão, né? É dividido pela incerteza. E no caso, a incerteza é estimada como sendo a raiz quadrada do valor da quantidade de contagens no espectro experimental. Então, a gente vê que tem regiões aqui que tem dez desvios padrões de diferença, que é aqui no fundo, que é onde tem muito espalhamento múltiplo. Aqui a gente espera mesmo que o modelo não descreva bem os dados, né? Mas quando vem aqui nessa região, que é a nossa região de maior interesse, a quantidade de desvio em unidades de desvio padrão já é um pouco menor. bom, então, vou parar aqui a simulação, e o que eu vou fazer agora é o seguinte, se eu clicar duas vezes aqui no arquivo do Sinra, não vou clicar apertando o Alt, hein? Se eu apertar o Alt e clicar uma vez, ele abre o Sinra. Mas se eu clicar duas vezes, ele abre uma tela do Multicínra, mostrando os parâmetros experimentais daquele espectro, né? Então, tem aqui a energia, tá o ângulo de incidência, o ângulo de saída, o ângulo de espalhamento, o offset, o ganho da calibração do detetor, a carga, um vezes o ângulo sólido, e aqui tá a resolução do detetor, né? Então, o que eu vou fazer é deixar o Multicínra atuar tanto na energia, quanto na calibração, quanto na resolução do detetor. Então, eu tô habilitando, simplesmente dando um check aqui nessas checkboxes. Como eu falei, cada parâmetro que tem uma checkbox aqui é um parâmetro que o Multicínra pode atuar. Além disso, aqui tem a região de interesse. A região de interesse é a região onde ele vai calcular o que quadrado, né? Eu vou mudar um pouco essa região, eu vou mudar, eu cliquei duas vezes aqui para eu poder editar esse intervalo. Então, eu vou começar um pouquinho depois, eu vou começar, sei lá, por volta do canal 50, e vou terminar a região de interesse aqui, por volta do canal 500, né? Que é para evitar essa região aqui, que é a região de Pylap. Então, tem uma pequena contribuição de Pylap, de empilhamento, né? Onde dois íons chegam no detetor ao mesmo tempo, e aí a eletrônica registra como se fosse um evento de alta energia. Existe a opção de simular esse Pylap no Síndia, mas nesse tutorial aqui eu vou optar por simplesmente não olhar para essa região. Então, quando eu clico aqui, atualizar intervalo, ele registra que a nova região de interesse é entre 50 e 500. entre parênteses tem esse 1 aqui, né? Então, esse 1, ele é definido nessa opção aqui, é o peso. A gente pode definir múltiplas regiões de interesse, inclusive com sobreposição, onde a gente pode dar até peso maior. Por exemplo, se eu quiser escolher essa região do oxigênio aqui, eu posso definir essa região estreitinha aqui, dando o canal de começo e final da janela, e ir aumentando esse número para que o Multicinja dê maior prioridade para ajustar aquela informação que está dentro daquele região de interesse. Mas, eu não vou mexer nisso agora. Então, eu só vou clicar em salvar para ele registrar as minhas modificações. E quando eu for ajustar, se eu simplesmente clicar em ajustar aqui, ele só vai mudar os parâmetros do alvo. Ele não vai mudar os parâmetros do setup, porque eu tenho que vir aqui no action e habilitar a opção do setup. Então, quando eu faço isso, aí ele vai poder mexer nas configurações do arranjo experimental. Veja que agora ele está começando o espectro no canal 50 e terminando no canal 500, né? e está atuando para otimizar o espectro. Se a gente clicar nesse botãozinho aqui, que parece um monitor de frequência cardíaca, você clica aqui, aparece essa janelinha onde estão os ajustes, os parâmetros de ajuste do arranjo experimental. Então, ele está mexendo nesses parâmetros junto na descrição da amostra para ajustar esse espectro aqui. Bom, uma outra coisa que eu vou ver, eu vou aproveitar esse exemplo que ele está calculando bastante rápido para mostrar para vocês, que é se eu clicar em options, eu venho aqui em statistics, na aba statistics, e aí nessa aba eu posso tanto modificar a função objetivo, mudar a função de que quadrado que ele está ajustando ali, mas eu não recomendo que você faça isso, isso aqui é só para usuários avançados, deixa nessa opção aqui que ela é otimizada pela equipe de desenvolvimento para ter sucesso na maior parte dos casos. mais o que eu quero discutir aqui é essa opção aqui, cálculo de incertezas. Então, o método eu vou deixar como Monte Carlo, e vou escolher o número de pontos a calcular, tipicamente a gente deixa em 3.000, mas para agilizar aqui, eu vou deixar em 1.000, e vou dar ok. Bom, então ele sabe que ele, quais são as opções de cálculo da incerteza, mas para ele calcular de fato a incerteza, eu tenho que habilitar aqui, calcular a incerteza, e tenho que dizer para o Mutzinha que ele deve proceder para o cálculo das incertezas. Ele vai fazer isso tanto quando ele atingir essa precisão de um 10 a menos 10, aí ele interrompe o ajuste e parte para o cálculo da incerteza, mas para acelerar o processo aqui, eu vou clicar nesse botão Finish, que daí ele passa para executar o cálculo das incertezas. Então, o que ele está fazendo aqui nesse caso é explorar todo o espaço de soluções que engloba a descrição da amostra e os parâmetros do setup, calculando quais são as variações nesses parâmetros que passam num teste de inferência quando comparados com os dados experimentais. Então, ele faz uma pequena modificação desses parâmetros, calcula o espectro simulado e faz um teste de inferência. Ele calcula o que quadrado e vê se o que quadrado excedeu o que quadrado limite, que é dado pelo limite de confiança. Nas opções, eu deixei como sendo um limite de confiança de um desvio padrão. Então, ele vai calcular todos esses desvios, essas incertezas e vai mostrar para a gente no final. Enquanto ele está fazendo esse cálculo aqui, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Professor, é possível ajustar a profundidade da camada ou isso não é? Ele ajusta a profundidade da camada, sim. Ele atuou na profundidade da camada em todos esses casos aqui. Ah, interessante. Não tinha entendido. Porque, na verdade, o que ele faz é atuar na quantidade total de átomos por centímetro quadrado de cada elemento, sem restrição. Ele não atua na proporção. Então, se ele aumenta a quantidade de átomos por centímetro quadrado dos dois elementos ao mesmo tempo, ele está aumentando a espessura da camada. Verdade, né? Legal. Obrigada. Então, aqui, olha só, ele está calculando em TRFU, que é 10 a 15, em unidades de 10 a 15 átomos por centímetro quadrado. Por algum motivo, eu não entendi por que ele não está habilitando aqui ou mudar isso para nanômetro, mas eu já vou verificar qual é a opção. Mas aqui você tem a opção de exportar esse perfil de profundidade para um PNG. Você pode salvar onde você quiser. Você pode exportar os dados para o clipboard, né? Na memória do Windows para você colar no Excel, por exemplo. E também você pode salvar os dados em algum arquivo. Aqui tem algumas opções do gráfico. Por exemplo, essa legenda está ficando na esquerda, ou no centro, ou na direita. Você pode escolher onde ela vai ficar. Aqui a fonte das letras. Você pode aumentar ela um pouquinho. Eventualmente produzir a figura final. E também você pode escolher. Mostrar só um elemento, ou só o outro, ou todos. E também pode colocar em escala log. Em muitos casos, quando você tem elemento traço. Algum elemento com quantidade menor do que 1%. Essa visualização em log é interessante. E caso você queira mudar a escala da profundidade, você pode mudar nessa setinha aqui. Para poder ver com mais ou menos o zoom na superfície. Oi, alguém fez pergunta? Fui eu. O botão direito, em algumas ocasiões, aparece um menu. Eu cliquei com o botão direito aqui no gráfico. Aparece para dar mais um, menos um. O zoom out seria ir para o home. É isso aí? Para a primeira configuração, né? Voltar ao normal, né? Isso. E tem o set scale, que é para você setar os... O x mínimo, x máximo, y mínimo e y máximo. Bom, ele está aqui, 55%. Eu vou continuar mostrando aqui, na janela do espectro. Você também pode exportar para PNG. Essa função aqui é para exportar todos os espectros para PNG. Nesse caso aqui, a gente está vendo só um espectro. A gente só está ajustando uma medida. Mas daqui a pouco a gente vai ajustar mais. Aqui você pode copiar os dados para o clipboard. Aqui você pode ajustar a fonte. Vou chegar um pouquinho mais... Um pouquinho maior, um pouquinho menor. A posição da legenda também. Você pode colocar para a direita, por exemplo. A espessura da linha da simulação. O tamanho dos pontos. Você pode deixar um pouquinho menor. Eu gosto dessa opção aqui, ó. Deixar eles em formato de escadinha. Você pode desabilitar o tamanho do ponto e deixar só a escadinha. Oi? Eu não entendi bem como é que é feito o cálculo da incerteza. Ah, tá. Bom, então. O que acontece é assim. Dado o número de pontos experimentais que você está ajustando e o número de parâmetros que você tem, você tem um valor ótimo de Q quadrado reduzido, né? Que seria o Q quadrado esperado. Mas pela função necessidade de probabilidade do Q quadrado, você também pode calcular o valor do Q quadrado crítico, né? Que é aquelas variações em cima do Q quadrado esperado que podem ocorrer estatisticamente, né? Então você pode definir uma região de um limite de confiança de um desvio padrão, dois desvios padrões ou três desvios padrões, que dão as variações de Q quadrado que podem ocorrer estatisticamente, né? Então, se você executar a mesma medida várias vezes, você vai ter uma distribuição de Q quadrado, né? Então, o que o Multicinra faz é calcular qual é o Q quadrado, o limite crítico de Q quadrado, dado o intervalo de confiança que você escolher, e aí ele vai variar os parâmetros do ajuste, as concentrações nesse caso de oxigênio, tântalo, para as diferentes camadas, as espessuras, o valor da energia, da calibração, da resolução do detetor, e para cada configuração que ele sorteia, ele calcula qual seria o espectro simulado para essa configuração, calcula qual é o Q quadrado comparando com os dados experimentais e vê se esse Q quadrado está acima ou abaixo desse limite crítico de Q quadrado. Se ele estiver acima, então ele rejeita essa configuração. Se ele estiver abaixo, aí ele guarda essa configuração num buffer. E ele vai ficar rodando aqui, ó, o que a gente está vendo é que ele está acumulando números de configurações dentro daquele buffer. E naquelas opções lá eu defini 1000 como sendo o tamanho desse buffer. Ele vai procurar 1000 configurações que passam nesse teste de inferência. Então aqui nesse caso ele já conseguiu acumular 90%. Você vê que às vezes ele muda a velocidade porque ele vai mudando o espaço que ele está procurando soluções dentro do espaço soluções, né? Que é para tentar explorar as bordas dessa distribuição de Q quadrado. Não sei se ficou mais claro. Não, ficou sim. Eu estava confuso porque você tinha falado de fazer 1000 simulações e estava demandando muito mais do que as iterações. Então ele tem que fazer muito mais até encontrar, para descrever bem a distribuição de Q quadrado. Isso. É, o que ele vai fazendo, ele vai... Pode falar, Cléber. É alguém, eu acho que é o Cléber. Alguém quer falar? Era o Fabrício, mas... Oi, Fabrício. É, só para ver se eu entendi bem, eu estou falando besteira. O Q quadrado é considerado no Monte Carlo para aceitação da configuração? Isso, é. Exatamente. Então ele sorteia uma configuração e testa o Q quadrado. Se for maior do que o crítico ele rejeita, se for menor ele guarda no buffer. Entendi. E aí ele está sorteando esses dados com uma distribuição uniforme, se não me engano, ou gaussiana, não me lembro. Mas ele vai aumentando a região que ele está sorteando os dados de acordo com a taxa de aceitação de configurações. Então se ele está aceitando muito, é porque ele está sorteando muito dentro da região de Q quadrado aceitável. Então ele tem que manter essa taxa de rejeição aceitável porque significa que ele está explorando as bordas. Ele está explorando regiões dentro e fora dessa região. Entendi. Bom, por algum motivo a minha instalação aqui deu uma falha, não sei por quê. Sugestão, tenta aqui carregar o CSV. Aqui tem um botãozinho. Vê se resolve, porque deu algum erro mesmo. Esse maior aí. Esse, unsert? Isso. Não. Vai clicar não. Ah, está com algum erro. Acho que ele vai ter que fechar e abrir de novo. Salva o projeto antes. Vamos ver. Esquisito. Eu achei muito legal essa forma de calcular a incerteza, porque o método de Monte Carlo que eu conheço, você tem certeza dos parâmetros e acha, né? Você sorteia os parâmetros para achar a incerteza do valor computado. Aqui é meio que o contrário, né? Você tenta encontrar a incerteza dos parâmetros. Isso. É, exato. E tem algum erro aí. Pois é. Bom, então... É isso. Acho que agora foi. Nossa. Isso não é tão lento. Deve ser na... É. É. Bom, eu estou fazendo com uma versão muito nova do Monte Cine. Pode ser que... Também pode ser a minha instalação que tem algum... É, uma que eu nunca testei muito. É. Bom, ele deveria mostrar esse perfil, né? Com uma espécie de uma mancha, uma largura cuja espessura aqui é dada pela incerteza dos parâmetros. Provavelmente, como estava os parâmetros do setup permitindo variar, deve ter variado valores gigantescos, sabe? De... Algumas regiões a incerteza ainda era muito grande, porque não é um fit tão final, né? Sim. Então, pode ser que na hora de construir o gráfico dê algum valor esquisito. É. Bom, então vamos passar para outro ponto, então. É melhor deixar, porque deu um erro. Abre uma... Vou fazer isso. Alguém tem alguma pergunta aqui? Agora a gente vai fazer outra amostra. Então, vamos de novo. Ah... Então... É... Você vê que na minha instalação ele não está salvando a configuração anterior, né? Se ele está dando um erro lá no finalzinho, mas enfim... Ele... Normalmente ele abre do jeito que você deixou da última vez que você fechou, né? Bom, então vamos para outro exemplo. Agora a gente vai para o exemplo do... De uma amostra igual àquela que o Kleber ajustou no tutorial do Sinra, né? Que está como amostra 2. Ah, não. É a própria amostra que o Kleber ajustou. Então... Vamos aqui. Dados. Lanf. E o Lanf... O Multicinra, ele pode abrir todos esses formatos aqui, que são os formatos que o Sinra abre, né? Então, no caso dessas amostras aqui, os espectros estão como um ponto NRA, que é da versão anterior do Sinra, na versão 6. Mas quando eu abrir, o Multicinra automaticamente vai converter para ponto XNRA, né? Nesse caso, o que eu vou fazer é o seguinte. O Kleber, no tutorial do Sinra, ele ajustou o espectro da amostra para o detetor M, e depois ele pegou a descrição que ele ajustou melhor para o M, copiou e abriu no detetor P, e fez uma simulação lá e mostrou que as duas comparações com o experimental deveriam bater, né? Mas tinha algumas ligeiras diferenças. Então, hoje, aqui com o Multicinra, eu vou ensinar vocês a ajustar os dois aditivos ao mesmo tempo. Então, você pode selecionar os dois e clicar em abrir. Aí, ele vai inserir aqui na lista e note que ele já adicionou esse sufixo aqui, underline new, ponto XNRA. Bom, então, mais uma vez aqui eu vou pular aquela parte onde você abriria um arquivo do Sinra e exploraria quais são os elementos que estão lá, porque eu já sei quais são os elementos e, para esse tutorial aqui, a gente quer explorar as funções do Multicinra, né? A função é te auxiliar na explicação da amostra. Então, aqui eu já vou inserir os elementos que eu já sei que tem nessa amostra. Então, eu sei que tem, no filme tem oxigênio, eu vou colocar simplesmente como um chute inicial a quantidade 100. Eu sei que tem alumínio, vou colocar, sei lá, 300. É titânio, vou colocar 200. E tanto, eu vou colocar 10. É, 10 não, é 100. E esse material tá num substrato de carbono, né? Como a gente viu no tutorial do Simra. Então, eu coloquei uma espessura grande aqui de carbono no substrato, né? E o que eu vou fazer agora é aplicar essa configuração de amostras nesses arquivos. Então, eu clico em Apply Target. E, em seguida, eu tenho que definir a sessão de choque. Então, eu vou clicar aqui, Apply Sigma Calc Cross-Sections. Bom, então ele aplicou a sessão de choque e já fez uma simulação e me mostrou o resultado. dessa simulação. Veja aqui como um chute inicial. Então, um chute ruim, né? Porque a simulação não tá batendo com o experimental. Mas é um chute. Foi um chute, né? Não tinha que... Não tinha a obrigação de bater. A gente pode ver aqui o pico do tântano, pico do titânio, pico do alumínio. Aqui a região do oxigênio, que tá bem pequenininha aqui. E o substrato de carbono. A gente pode dar um log aqui pra ver o oxigênio aqui. Agora, veja só. Como a gente tá usando dois espectros, a gente pode vir aqui nessa lista e ver que tem dois espectros aqui na lista. Você pode ver o espectro 1 ou o espectro 2. Ou você pode ver aqui o show all pra ver os dois. Ficou uma bagunça, mas dá pra ver tudo. Uma alternativa também é você usar essas setinhas aqui, ó. Você pode ir pra cima e pra baixo pra ver os espectros. Eu vou aqui em opções, program options e habilitar novamente a simulação de elementos, né? Contribuição dos elementos. Simular de novo. Pra aparecer essa opção aqui, ó. Element Spectra Bold. Então eu posso ver a contribuição do carbono. Não sei se tá dando pra ver, mas... Deixa eu deixar mais isso. Isso. Então aqui a contribuição do carbono. A contribuição do oxigênio. A contribuição do alumínio. A contribuição do titânio. A contribuição do tântano. Então veja que muitas das funções que tem aqui são funções de conveniência, né? É pra gente conveniente ver essas contribuições dos elementos. É pra gente conveniente, em certas circunstâncias, ver a contribuição de uma determinada camada, né? Então aqui dentro do Mucirra tá inserida uma certa lógica de como calcular essas coisas, como mostrar essas coisas, de forma a tornar a análise mais conveniente. Bom... Então, só pra mostrar como funcionaria, a próxima coisa que a gente tem que fazer aqui é dar uma refinada nessa... Nesse primeiro chute que a gente deu. E eu vou fazer isso... Ao invés de fazer manualmente, como eu fiz no exemplo anterior, eu vou simplesmente clicar na primeira camada e mandar ele ajustar aí. Vou até fazer pra ele fazer só 50 interações. Então, ele fez só 50 interações, deu uma melhorada em geral, deu uma piorada aqui no alumínio. Vamos deixar mais um pouquinho... Eita, não, não, não... Caralho... Bom... É... Vamos deixar ele atuar então. Então, ele tá tentando otimizar o quadrado, a função objetivo. Ele parou porque não conseguiu fazer mais, né? Mais otimizações. Mas veja que esse aqui é o espectro do detetor M. Esse aqui é o espectro do detetor P. Então, veja que tem uma concordância. Não tá o ideal, mas a gente vai melhorar essa concordância. Bom, então, uma das coisas que a gente pode fazer é, por exemplo, adicionar aqui uma camada na frente. Não sei se vai ser... É... Um certinho. E aqui eu vou só colocar uma quantidade de carbono, sei lá, uns 20 átomos por centímetro quadrado, e vou mandar ele simular. Porque eu quero ver se eu consigo explicar esse piquinho aqui, ó. Que o Kleber explicou no tutorial do sim. Então... Apareceu o sinal aí. Não tá exatamente alinhado, não tá na mesma altura, mas apareceu o sinal aí pra gente tentar otimizar depois. E eu também vou adicionar uma concentração de carbono. Nesse caso aqui eu vou colocar, sei lá, 10 átomos por centímetro quadrado dentro do filme. Que é pra explicar essas contagens aqui, ó. Veja que aqui tá um nível um pouquinho maior do que aqui, né. Quanto tempo eu já tô falando? Ah, já tô... Já me excedi, já. Então, aqui ficou muito baixo. Vou colocar 20 aqui. Vamos ver quanto dá. Veja que melhorou, mas não tá excelente, né. Vamos agora tentar ajustar um pouco mais. Vou deixar livre essa camada aqui também. É possível que ele zere essa quantidade aqui, porque... Frente às outras contagens que tem aqui, isso aqui é muito pouquinho, pode ser que ele se perca. Vamos ver o que acontece. Ele acabou zerando a quantidade de carbono dentro da camada aqui, mas... Bom, então, ele deu uma melhorada aí. Vamos tentar refinar ainda mais esse... Pra tentar explicar esse pico de oxigênio, eu vou colocar aqui um oxigênio aqui em cima. Vamos ver o que acontece. E eu também vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa camada e vou fatiar ela em 3. Vamos ver. Se ele acha uma configuração melhor com isso. Veja que aqui tem um desalinhamentozinho. Aqui tem uma certa quantidade de contagens aqui nessa borda. Aqui na frente do alumínio também tem um desalinhamentozinho no tanto. Isso aqui tá evidenciando, quando você vê assim uma diferente contagem assim na borda, que pode ter um probleminha de calibração. Então... O que eu vou fazer agora é tentar habilitar... Que o Multicin Rafite um pouco os ajustes do arranjo experimental. Então eu clico... Eu posso vir aqui, clicar duas vezes e habilitar os parâmetros aqui. Mas como eu quero fazer isso em todos, eu posso vir aqui nessa pranchetinha aqui laranja, ó. Clico. Eu quero dizer que eu quero ajustar a energia de todos, o offset de todos, o ganho de todos. Aqui eu vou ser bem... Permissivo, vou deixar ele ajustar a carga e a resolução. Vamos ver o que vai acontecer. Aí eu tenho que habilitar o ajuste no setup. Quando eu faço isso, ele deixa... Se eu clicar aqui duas vezes no espectro e clicar no botão Limits, eu vou ver os limites que ele vai deixar esses parâmetros variarem. Ele não deixa os parâmetros saírem desse range. Ele, normalmente, ele tem uma definição de intervalo que a gente acha razoável. Você veja que no ganho ele tem uma variação menor do que porcentualmente, quando comparado à variação do offset. Isso tem a ver com a sensibilidade desses parâmetros no espectro e tal, a nossa experiência mexendo nesses parâmetros. Mas você também pode ajustar manualmente aqui, ou ajustar esses intervalos massivamente nesse botão aqui. Esse botão último aqui. Onde você pode atuar em todos os espectros, que a gente chama de detetores. Atuar na energia, por exemplo, nos dois limites, no mínimo e no máximo. Você pode fazer, entrar com um valor, você pode adicionar um valor, subtrair. Ou, o que eu prefiro, um porcentual do valor que está setado no parâmetro. Aí você pode, sei lá, colocar um porcento, como está aqui, e clicar em aplicar. Aí ele aplicou um porcento, para mais e para menos, no intervalo de ajuste da energia, nos dois espectros. Enfim, você pode fazer isso para todos os parâmetros. Eu fiz, eu habilitei e vou deixar os intervalos default para cada um dos parâmetros, para ele ajustar. E vou iniciar o feed aqui. Então, vou acompanhar os parâmetros. Veja que ele já mexeu na carga do primeiro espectro e já ficou vermelhinho aqui. Vermelhinho significa que ele está atingindo o máximo do limite permitido. Se ele ficar azulzinho, significa que ele está atingindo o mínimo. Então, veja só, ele está tentando mexer na resolução, também está atingindo o máximo. Então, aqui a gente pode ter um certo controle no que a gente está vendo. Olha só o que ele está fazendo aqui no oxigênio. Já está tentando descrever essa outra partezinha aqui. Vamos ver como está o perfil em profundidade disso tudo aí. Então, aqui está o perfil em profundidade. Ele está colocando uma camada muito grossa de carbono no começo. Não era isso que a gente queria. Mas a gente pode corrigir depois. Veja que ele está dizendo que tem um pouco mais de alumínio no começo do que no final. tem mais no meio. Bom, aí vem o seguinte ponto. Quer dizer, o multi-sinha está rodando uma instância de sinha para cada espectro. E ele faz isso tentando colocar um sinha em cada thread do seu computador. Eu aqui no meu caso, como estou rodando uma máquina virtual, eu só consegui atribuir só oito processadores para essa máquina virtual. Então, ele fica alterando. Como ele tem dois espectros só, cada hora ele joga num processador. Então, ele não está ocupando todo o processamento do meu computador aqui. Mas eu posso aumentar o número de espectros indefinidamente. Não sei lá, indefinidamente também é forçar a barra. Mas eu posso colocar muitos espectros e o multi-sinha vai agendar as instâncias do sinha para tirar proveito do potencial do processador aí. Aí, o que acontece é o seguinte. Nessa amostra aqui, ela é uma amostra simples. Tem aí uma camada fina, tem um perfil de concentração dentro dessa camada fina. São poucos os parâmetros para ajustar. Mas, dependendo da complexidade da sua amostra, você pode deixar o multi-sinha rodando aí por horas. Talvez até dias. Depende. Depende de quanto tempo o sinha demora para calcular. Se o modelo inclui espalhamento múltiplo, rugosidades, etc. Ele vai demorar um pouco mais. Nesse caso aqui, a gente está atingindo quase 40 espectros por segundo de simulação. Mas a gente pode atingir mais do que isso. Dependendo da complexidade, fica bem menos. Aí demora bem mais para calcular. Alguém? Eu só ia falar que eu acho que a oxidação do substrato vai acelerar um pouco a convergência. uma camada de oxidação. Ah, tá. Que é para tentar resolver isso aqui, né? É, o finalzinho ali que está enorme. Vamos fazer isso então. O que o Kleber está dizendo é que aqui na frente do substrato, a gente tem que inserir uma camada, colocar aqui um oxigênio, então um carbono com, sei lá, 500 e oxigênio com N100, então será um chute inicial. Vamos simular para ver como fica. Aqui é tentar reduzir esse resíduo aqui, ó, nessa região. Aqui reduziu, né? Aumentou também a quantidade de oxigênio, porque eu pus muito oxigênio ali. Vamos aumentar a quantidade de carbono. Se colocar duas camadas, eu acho que ele vai ajustar rapidinho. Uhum. Só vou tentar achar qual é uma espessura razoável, aí eu corto ela. Eu estou... Ah, pronto. Aqui, ó. Ao invés de mexer na quantidade de oxigênio, eu estou diluindo o oxigênio em carbono, porque a camada era bem maior que isso, né? Então, bom, eu vou deixar ele convergir um pouco só com esse aqui, pra ele tentar ajustar essa altura aqui e depois eu... Veja que aqui o resíduo reduziu bastante. Então, vamos lá. Bom, é... Aqui tem um menu de camadas, onde você pode clicar em uma determinada camada. Ele vai mostrar o gráfico de pizza, da concentração dos elementos daquela camada. Você pode abrir todos aqui, ó, por exemplo. E fechar todos também. Então, ele tem esses ledzinhos aqui, que é pra dizer pra você que ele está ajustando o setup e o target, mas ele não está ajustando a pulosidade, nem a porosidade e nem a composição isotópica. Tenta ativar esse extend limits, porque eu acho que estão todos os parâmetros estourados, estão todos no máximo. Então, eu aproveito e mostro como faz aqui. Então, tá. Eu vim aqui, nesse botãozinho aqui, pra ir no menu de operação. Ótimo. Vou... A energia, eu vou dar mais um por cento. Pra ele encher. A carga... Carga tá pior, eu acho. Tá. No 7, eu vou deixar ele variar 20%. Na carga, eu vou deixar ele variar 10%. O que mais? Acho que é a resolução. Na resolução, eu vou deixar ele variar, sei lá, 50%, porque a resolução é meio insensível. Não é que é insensível, né? Enfim. Precisa... É isso. Vou deixar ele ajustar. Então, como eu estava dizendo, dependendo da complexidade da sua amostra, isso aqui pode demorar horas, pode demorar dias, podemos demorar minutos, depende. Mas, também depende um pouco de quão bem você quer descrever a sua amostra, né? Então, veja que tem uma questão que é... que o MutuSIM é bastante poderoso, no sentido de que ele te habilita a fazer muita coisa, avaliar o espaço de soluções, ajustar perfil em profundidade, calcular incertezas e tal. E, ao mesmo tempo, ele é um software que depende, ele demanda bastante processamento quando você tem mais espectros para ajustar, né? Eu acho que já deu tempo o tutorial, acho que mostrando como fita um espectro e depois como fita mais de um espectro, acho que deu certo. Eu tinha separado um tutorial, uma outra amostra, mas seria mais do mesmo nesse caso aí, só que agora com três detetores. Mas, eu acho que me deu por satisfeito, caso alguém tenha alguma dúvida, a gente pode explorar mais essa dúvida. Veja que aqui, ó, o resíduo reduziu bastante, né? Como o Kleber tinha dito. Aqui também tem uma questão aqui na interface, mas, enfim, veja que ele ainda está otimizando. E aí você... Agora que ele adicionou, o que ele faz aqui na hora de mostrar o perfil em profundidade é que ele mostra aí, sei lá, 10% do substrato, alguma coisa assim. Agora que a gente colocou uma camada super grossa para explicar essa região aqui, ele dá essa deformada aí, mas a gente pode... Ok, aqui, ó... Escala para chegar mais perto aqui e ver como está aqui a amostra. Bom, então acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Bom, então, se ninguém tem dúvida, acho que a gente pode encerrar o tutorial, deixar o multocinha calculador aí. Tem alguma coisa a acrescentar, Kleber, algum comentário? A única coisa que, se tivesse um pouquinho mais de tempo, era falar do vínculo, né? Talvez o vínculo das energias. Ah, sim. Eu poderia aproveitar, mas vai dar uma bagunçada no fit aí, mas... Não, não tem problema. Mas é só para mostrar como faz, né? Eu acho que vale a pena, na verdade. Eu tinha me preparado para falar disso, até eu dei um gancho lá no começo, mas eu esqueci. Olha só, pessoal. Aqui, ó, ele está ajustando, ele está colocando uma energia totalmente diferente da energia de um espectro para o outro, tá vendo? Quando, de fato, não é isso que acontece na experiência, porque tem o mesmo número de série, porque foram medidas juntas. Então, tem como a gente, no multocinha, dizer para ele isso. Isso é importante. Eu deveria ter feito isso antes. Para isso, a gente clica nesse botãozinho aqui, que é um cérebrinho. Então, quando a gente clica aqui, a gente pode definir os vínculos. A gente pode definir tanto uma molécula, quanto dizer que os espectros foram medidos com o mesmo detector. Não é o caso aqui, porque um é um detector M, outro é um detector P. Mas com uma série de medidas, pode ser que seja o mesmo detector, então você queira impor a mesma calibração. Mas no caso, o que a gente quer fazer é dizer que a energia do espectro do detector M é igual à energia do espectro do detector P. Então, quando você faz isso, ele aplica esse vínculo. E aí, agora, quando eu clicar no fit... É, não clica ainda não. Acho que ajusta lá o parâmetro, porque um está 2180, o outro está 224. Acho que tem que aumentar o range lá, porque senão vai ficar travado. Tá. É só do energia por uns 5%. Vou aumentar aqui. Só para não... O que o Kleber está dizendo é o seguinte, quando eu clicar no fit, ele vai ajustar as duas energias para ficarem iguais. Vai fazer uma média e vai aplicar a mesma energia nos dois. Só que como os ranges estão diferentes, ele ia travar nos limites. Então eu aumentei os limites para ter uma sobreposição, e agora eu vou ajustar. Vai piorar, né? Veja, deu uma piorada, mas ele já atualizou aqui as energias. Ele tem que acertar o ganho, né? É. E aí, o Mutzinra se vira para acertar o ganho, como o Kleber está dizendo. Veja que ele já está encontrando o seu caminho no detector M. Está indo para o caminho do detector P. Mas olha só, toda vez que ele muda a energia de um, ele muda a do outro igual. Está vendo? E isso é importante. Isso é o uso de informação a priori. Isso é muito importante. Tanto porque reduz o número de parâmetros que você está ajustando, porque agora tem um parâmetro a menos, quanto porque você está definindo o vínculo. Esse é o jeito correto. Veja, está quase chegando onde estava. Está. Bom, eu acho que, na minha modesta opinião, essa questão do definir o vínculo é uma das coisas mais importantes do Mutzinra. Tem essa questão de que ele paraleliza as contas, automatiza o processo, minimiza o que é quadrado, que é importante. Mas também tem essa questão de definir os vínculos, que é fundamental. É, já está quase lá, né? 2.9, tem aqui um pouquinho do Tantra que ele está errando, mas está indo para a direção certa. Bom, alguém tem alguma dúvida? Bom, então é isso. Então, acho que a gente pode dar o tutorial por encerrado. Eu vou... Eu vou parar de gravar.